Olá e bem-vindos ao Rio de Janeiro do Bloomberg Square Mile Relay São Paulo 2024! Vou sair nós, não entendo mas! Pensar é o que eu gosto de gostarem! Com grande mão! Era actively um prazer, não apertação! Eu acho que estava por você aqui em um pouquinho! A Univisão! A Univisão! Obrigado, todos! É isso aí, de São Paulo!